Vamos à partida, décimo último par, hipódromo da Gaiba, vamos ao pulo de partida, tudo pronto? Vamos ao larga, atenção, foi dada a partida, sete, Quintino pulou com atraso. Vai buscando a primeira colocação, Dadinho com Fugante, lá por fora Mestre Alemão com Joy Pitch. Joy Pitch avança pelo meio, toma a ponta cabeça, ele vantagem, Mestre Alemão, guarda em segundo, Fugante em terceiro, Indian Coach em quarto, e lá por fora não, Sekitu, quinto, quarto, terceiro, e lá por fora já tomou a segunda, na ponta Mestre Alemão, o corpo inteiro não, Sekitu, passou para a segunda, junta a Série Quintena, Joy Pitch em terceiro, em quarto, Indian Coach em quinto, Jiu Jitsu, em sexto, lá por fora vai avançando o apurado, pisar a seta dos seiscentos finais, junta a Série Quintena, o Mestre Alemão é ponteiro, um Julinho de vantagem, cá por fora vai avançando, Indian Coach em segundo, não, Sekitu em terceiro, Joe Pitch em quarto, Fugante em quinto, contorna a curva de chegada e entram pela reda, pela Mestre Alemão juntinho, a Série Quintena, três, quatro, cinco, seis, Indian Coach em segundo, Fugante lá por dentro avança na luta pela terceira, trezentos do vencedor e o Mestre Alemão vai dividindo a raia ao meio, tem quatro, cinco e seis, Indian Coach corre em segundo, cá por fora o apurado, vai avançando com um avançando, mas aberto o Fugante, o Fugante avança por fora, tomou a segunda e avança por fora, na ponta Mestre Alemão, vai avançando o Fugante por fora, Mestre Alemão, Fugante, Mestre Alemão, Fugante, cruza uma faixa final, primeiro para Mestre Alemão, segundo para Fugante, depois Indian Coach, Dadinho, Quintena, apurado, para...